O que está a percentual? O que está a eficiência do outubro? Quais as variáveis? Relógio, eficiência, pressão? A hora E a temperatura Não consigo me imaginar de ferragem Não Não? Não Meia hora não é suficiente 30 minutos só É Essa região é muito bonita Muitas fazendas, casas Aqui é só uva? Sim Aqui está muita uva E aqui está o Castelvetro, o Lambrusco O Vivo Sim, minha esposa falou sobre o Lambrusco E aqui está sua uva Ele é uma fábrica de Lambrusco O Lambrusco Não Está o Parmigiano Ah O Lambrusco Ah, sim, nós vamos lá amanhã Não, assim, assim Não, não, assim, assim Estamos vindo Ah, assim Na outra parte está o formato Não sei se tira ou tira Vamos buscar Certo Um pouquinho vamos na estrada Sim Mais rápida Certo Vamos a 220 Está bom? Não Fica a porta aberta É? Nossa senhora Vai chegar até mesmo? Não Não O carro sim O carro sim Não, não É Tem que parar para tirar uma foto Antes que escureça Com o carro Não, por isso que eu estou à noite Porque tem foto que está roubada É, mas tem que tirar uma foto Aqui vamos na frente? A Giulietta Está muito bonita a Giulia A Giulia está muito bonita Nós não temos Alfa Romeo no Brasil Não? Não mais Já tivemos no passado Ah Mas agora Está muito gostoso Só importação direta Ah Você tem que comprar aqui E importar E importar Para você está muito gostoso, não? Sim Muito Paga muito Muito caro Temos a diferença do câmbio Ah Ah 1 euro 3.8 3.8 Ah Ok Está caro no Brasil? Quase 2 milhões de reais 2 milhões 2 milhões 2 milhões Essa daqui Califórnia T É a nova Custa quanto? Aqui 300 mil Não 210 mil 210 210 210 E esta Está nascida 210 mil Este está novo Sim Deu pra lá Não é? 3.600 3.600 Outro pouquinho Já falou que comprou um outro carro Todos os carros são do Jean Este é de Jean E Jean E Jean Quem é esse? Sim Ah Quase todo É uma frota cara Muito dinheiro Agora vamos à esquerda Esperamos que não chove Precisa tocar Quando chove Está... O quê? Quando chove? É, não está bom Está bom Está assim Ah, sim Porque tem o motor na frente Sim E a tração está atrás Deixava Meu Deus, para vocês O barulho Agora vamos só da primeira O mais difícil é a seta Agora, stopa o cara aqui Stopa Agora ele foi para o manual Agora aqui está alto ou alto ou não? Não Ok, stopa Cabe a 100 mil 100 mil, 7 mil Certo Tá bom Não, não, não Não, não Um espaço Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Definitivamente Você não vai ter uma Ferrari Não posso ter uma Ferrari Não Segundo a minha esposa não Eu não vou ter porque eu não tenho dinheiro Eu não tenho 2 milhões de reais Se tivesse eu ia ter 2 milhões Que espetáculo Agora Na rotunda vamos para a segunda e à esquerda Ok Estrena Oh Passa o carro Vai, 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 vai Do céu Do céu Do céu Do céu Agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL